Primeiramente, quero agradecer a Deus pelo gol, né? Parabenizar também a equipe, né? Que a gente tá vindo de alguns dias de férias, né? E é difícil. E é o nosso primeiro amistoso hoje. Vamos trabalhando dia a dia pra chegar muito forte no primeiro jogo. E o nosso primeiro objetivo, que é vencer a partida. Ah, os treinamentos estão muito bons. A gente tá se dedicando a cada dia, né? Nos preparando pra batalha.